Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos trazer aqui para o canal mais uma receitinha. Hoje a gente resolveu fazer um bolo de laranja. Uma massinha pronta, se você quiser estar fazendo também com a massa como normal, você pode fazer. Se você quiser fazer também com a massa pronta, também pode estar fazendo. Os ingredientes dela, pessoal, já vem indicando aqui, para ficar mais fácil, na parte de trás dela, o modo de preparar. Então tudo fica mais simples, facilita bastante a vida da gente, não é verdade? Então hoje nós vamos estar fazendo esse bolo de laranja aqui para vocês. Qual é o primeiro ingrediente que a gente costuma colocar? Eu sempre costumo colocar primeiro os ovos. Três ovos. Bom pessoal, vamos estar colocando os três ovos, primeiro, segundo passo, duas colheres de margarina ou manteiga, da sua preferência, em temperatura ambiente, beleza? Tem delas que pede mais, mais de duas, tem delas que pede até cinco, depende da sua massa. Então, sempre é bom você estar verificando direito aí, para ver a indicação da sua massa. Próximo passo aqui, nós temos mais de 120ml de leite, só que a gente vamos estar acrescentando aos poucos e ver a melhor consistência que ela vai ficar. Na embalagem está pedindo 120ml, sempre eu coloco um pouco a mais, porque às vezes o bolo fica mais fofinho e também, às vezes eu acrescento um pouco o produto, porque, muitas das vezes, a embalagem, quando você segue muito aquele passo a passo da embalagem, ele não cresce. Tem delas que fica pequeno, então sempre eu coloco um pouquinho, às vezes o leite a mais um pouco, a questão do ovo também. Às vezes eu faço da forma que eu gosto de fazer, e às vezes ele cresce mais, fica mais fofinho. Mas aí, vem pedindo 120ml de leite, a gente vai estar colocando mais ou menos 120ml. Pronto. Eu vou colocar ele para bater um pouco, e aí a gente acrescenta a massa. Misturadazinha, agora. Vou deixar ele batendo. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Pronto, galera, é isso aí, ó. Você deixa batendo por mais ou menos uns 4 minutos, 3 a 4 minutos, que aí ele vai ficar bem homogêneo. Enquanto ele está batendo aqui, a gente vai juntar a forma, e aí quando sair o preparo, o forno tem que estar pré-aquecido 10 minutos antes. E 180 graus, porque aí ele vai ficar mais aquecido, e o bolo vai ficar no ponto certo, beleza? Então é isso aí. Vamos estar aqui, deixando ela batendo mais um pouco. Desliguei aqui para o ponto do barulho, para falar para vocês aqui. E aí, enquanto ela vai batendo, a gente vai ligar o forno, dar a forma, e aí voltar para vocês aqui a gente colocando na forma, beleza? Então, aqui já está. A gente vai usar a nossa forma untada, com margarina, manteiga, e aqui a gente vamos utilizar essa massa da noventra com fermento para untar a nossa forno. A gente não coloca a mesma que a gente faz no bolo, porque muitas vezes o que a gente coloca aqui, pode ser que falte na receita. Então, por isso que eu sempre coloco essa parte da untação da forma, com a massa fermentada normal. Às vezes, se não tiver essa, a gente utiliza essa aqui, mas também raramente. A gente sempre temos essas massas tradicionais em casa, beleza? É isso aí, pessoal. Então, vamos estar colocando aqui, ó, o nosso preparo. E aí, ó, o nosso preparo. E agora, pessoal, para finalizar, aqui temos um bolo de laranja e eu vou colocar uma rapinha de limão siciliano para dar um gostinho melhor também, né? Fica o negócio mais apresentado. Pessoal, isso aí dá uma mexidinha nela, que aí ela vai desmanchando essas bolhas e ela vai ficando. Sempre, ó, limpar esse cantinho aqui, ó. Isso aqui, ó, que faz ficar aquele cheiro de queimado. Pronto, galera. Então, o nosso forno está pré-aquecido aqui há mais ou menos uns 10 minutos. O nosso preparo, a nossa mistura já está pronta. Eu vou estar colocando agora o bolo no forno e marcar 40 minutos. Após os 40 minutos, eu vou mostrar para vocês como é que ele está ficando, beleza? Olha aqui, pessoal, esse é o resultado do bolo. De início, eu pensei que ele ia ficar um pouco, não ia dar o ponto, porque eu achei que a consistência dele tinha ficado um pouco mole demais. Mas, foi só uma impressão mesmo. Bolinho, ó. Fofo, fofo. Cresceu o tamanho dele normal. Vamos abrir ele agora para ver como é que ele está. Isso aqui que eu falei para vocês, ó. A rapinha do limão, ó, perdinho. Não sei se está dando para vocês verem aí, ó, aqui, ó. Então, pessoal, está fofinho. Deixei ele esfriar um pouquinho para a gente provar. Mas é isso aí, esse foi o vídeo. Se você gostou dessa receitinha, deixe seu comentário aí se você gostou. Se você tem sugestões sobre algo, deixe também nos comentários. Que a gente vai estar aí dialogando com vocês, introduzindo aí para a gente ter umas novas ideias para novas receitinhas no canal. Faz tempo que eu queria trazer essa receitinha para o canal também. Fácil, prato. E, às vezes, até uma... Como é que eu posso falar? Uma sobremesa para tarde, um lanchinho da tarde. Maravilhoso. A gente sempre compra em feira de mês. Feira de mês a gente sempre compra. Porque é gostoso demais de fazer. Depois que a gente aprendeu a fazer ela com essa nova massa, a gente não perde mais tempo com essa massa branca. Essa massa de trigo. Dá mais trabalho. Tem que ter tudo medido, tudo certinho. A gente prefere essa daqui que já vem prontinha. O bolo de trigo, para você fazer um bolo de laranja, você tem que fazer o suco, tem que fazer... Enfim, é todo um processo. Esse aqui já vem prontinho, é mais fácil. Facilita demais a vinda do pai de família, do mãe de família. Um lanchinho aí maravilhoso. Então é isso aí, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para que as pessoas possam ver essa maravilhosa receita. Beleza? Então, um forte abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.